Olá, pra você que assim como eu joga, Dragon Ball Z do Cambero Mais um vídeo aqui no canal, dessa vez pra trazer gameplay Já que faz tempo que eu não trago Uma gameplay aqui no canal E eu vou trazer aqui uma gameplay com um time Rainbow E no caso aqui eu tô trazendo o time Piracen Então pra dar um desafiozinho a mais, né? Aqui, nas gameplays, né? Então eu resolvi trazer aqui Esse vídeo aqui, quem sabe transforma isso aqui numa série, né? Trazendo aqui gameplays com times Rainbow Então, vamos ver aqui Como é que eu vou me sair com esse time aqui Piracen Então eu tô trazendo aqui Um time com Onde eu vou trazer aqui na rotação Os cards do sexto aniversário, né? O Goku Extinction Superior E o Vegeta Blue E na outra rotação, vou trazer os cards do quarto aniversário Os cards do quarto aniversário que receberam X-Team Zawake E de líderes, os dois Veditas Blue, né? E de tanker, o Goku Super Saiyan God Então aqui Eu vou deixar a rotação assim Porque O Goku vai vir aqui pra cá Então vamos nessa Vamos ver aqui Eu vou atacar com o Vegeta Esse carinha aqui E com o Goku também E vou aproveitar a vantagem de tipo ali do Vegeta Pra tentar levar esse cara aqui A importância do Super Ataque aqui, né? Que aumenta a defesa Esses cards aqui Então eu tô trazendo aqui o evento da Red Zone e do Cooler Então na edição Filmes, né? Então eu vou enfrentar aqui o Cooler no final E esse evento aqui Os inimigos costumam esquivar Um pouco chato, né? Mas Vamos Vamos levando aqui E se você é novo aqui no canal Seja muito bem-vindo Se inscreva e ativa as notificações Para não perder os próximos vídeos E eu tô com a meta de chegar em 500 inscritos Aqui no canal E se eu atingir essa meta Eu irei trazer Um torneio de inscritos Aqui no canal Então se você tá Interessado em participar, né? Se você quer ter a chance de participar desse torneio Basta se inscrever aqui no canal E Compartilhar pra geral Se inscrever também Beleza? Então dá uma moralzinha aí Bom, aqui O Goku já tá na outra rotação Então eu vou deixar assim Deixa eu ver aqui como é que tá A defesa do Goku Desse Goku aqui tá melhor E ele ainda tem a possibilidade de Calterar, né? Quem sabe se tiver um super ataque ali Então vai ser interessante deixar ele Nessa rotação Então aqui o Vedita O Vedita que eu vou Atacar aquele cara ali ainda E aqui A pena que os Orbs Se mexeram ali, né? O Vedita Que eu vou atacar o outro cara aqui Com vantagem de tipo Aqui não sofremos o super ataque Mas o Goku deve levar aqui o cara Ainda bem que a gente não sofreu nenhum dano Absurdo aqui Que ajudou aqui Vamos ver se a gente consegue levar aqui o Tauser Beleza Terminando aqui esse Esse estágio aqui A gente vai enfrentar o Cooler na primeira forma É do tipo STR Então os cards da Gela aqui Vão ser bem importantes E no outro estágio No último estágio A gente vai enfrentar o Cooler STR Eu tô trazendo aqui Uns itenzinhos aqui pra ajudar também Caso precise Mas vamos ver aqui Como é que se desenrola a batalha Aqui o Vedita vai dar o adicional Esses cards do sexto aniversário São interessantes Mas já precisam de X-Times Awe Que eles infelizmente envelheceram mal Eu digo isso porque Já testei eles aqui em eventos de Red Zone E eles deixam pouco a desejar O Goku principalmente Que com essa questão de esquiva, né? Ele não esquiva tão bem Bom, e aqui Eu vou deixar desse jeito Vamos ver se o Goku Não desaponta dessa vez Bom, aqui Vai dar pra recuperar um bocado de vida Quase a vida toda Show Bom, o Goku não esquivou, né? Como vocês viram ali Mas é bom porque Atinge aqui o requisito que Que ele tem pra Ativar o rival Vou ter se ele apanhar três vezes na batalha Beleza Pronto, então Atingindo o requisito aqui Se não me engano É ficando com 50% de vida Ou menos A gente A gente tem a possibilidade De ativar o revival Então Vamos ficar atentos aqui O Vegeta Ele vai dar 100% Ele vai ter essa finalidade aqui Então Depois que eu trouxe ele Aqui Eu vou usar Active Skill do Goku Eu não vou usar do Vegeta Ainda Então vou deixar A do Vegeta Pro próximo estágio Porque Ele vai ter vantagem, né? De tipo Bom, aqui o Vegeta Não vai dar o super ataque Mas Nos adicionais ali Ele pode Fazer isso Ai, sacanagem, cara Só porque eu ia Eliminar ele Beleza Esses carros do quarto adversário Estão absurdos Estão absurdos De fortes Bom, do jeito que a batalha Está se encaminhando aqui Eu acho que não vou nem Preçar de itens Mas Eu não vou brincar Eu não vou brincar aqui Em serviço, né? Circula aqui atrás Soeiro Inclusive ele tem contador Acabei de lembrar Bom O revival do Goku Ainda não está ativo Deixa eu ver aqui Só para Ter uma dúvida É Tem que estar com 50% de vida Ou menos Então a gente não está ainda Não atingiu esse requisito Bom Eu vou usar a ativa Aqui do Vegeta também Vamos ver se ele dá um crítico aqui Acho que não Infelizmente não deu E com o Goku aqui Eu vou Atacar também Beleza O Vegeta vai dar Outro super ataque Aqui Aqui eu vou usar O item aqui só Só para Reduzir o dano Porque estou bem preocupado Estou bem preocupado aqui Caramba Aí está Aqui está O problema Desses cards Aqui do Sexto aniversário Precisa um O objetivo de O objetivo de De maximizar o Eiken O Goku no esquivo ali Vai tomar um dano Bem alto Aqui vai dar um crítico Garantido Mais um perfeito Aqui tem um contador Aqui tem um contador do cooler No próximo turno O Vedito Eu vou usar a active skill Do Vedito Então acho que vai Me ajudar aqui O problema desse estágio aqui É o dano Todo cuidado é pouco O maldito esquivou aqui ainda Beleza Mas o Vedito Tancou bem aqui Aqui é o item do Icarus Então temos uma redução De dano E aqui eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar o Goku ali No início Porque eu não vou quebrar A rotação aqui Então eu vou usar Active skill do Vedito Beleza Aqui O Goku tanca ali Os ataques E aqui Cara Ah beleza O Goku vai dar Outra super ataque Eu acredito que A gente leve aqui Agora vai ter uma dúvida O item do Icarus Está ativo É Eu vou Eu vou arriscar Não vou usar o item não Beleza O Goku Tancou ali Seria interessante Se ele tomasse Super ataque Aqui no início Ele tomasse aqui O super ataque Vamos ver aqui Ou então Se sofrer um super ataque Aqui a gente Pelo menos Counter Com super sardins 4 Beleza O Vedito aqui Com 8 milhões De dano Show A gente vai conseguir levar aqui Levamos Meu parceiro Está aí A Red Zone Do Cooler Concluída Com sucesso Então está aqui Meu time Piracen Rainbow Está aí Esse desafio a mais Para quem é Free to play Sabe o quanto é difícil Conseguir montar Um time Rainbow Assim Porque a gente Não dá para fazer Tantas Somos Assim Nos Banners Nem todo Banner A gente consegue fazer isso A gente sempre prioriza Os principais Banners Então eu vou Mostrar aqui Antes de encerrar o vídeo Vou mostrar aqui O meu time Então aqui O timezinho Rainbow Com os cards Do sexto aniversário Do quarto E mais o Goku Ali de Tanken E os Veditas De líderes Ali Então Foi até tranquilo Eu Utilizei O itemzinho Da princesa Ali E o item do Icarus Precisou né Tomamos um Pequeno susto ali Mas tranquilo Então está aqui Meu time Meu time Rainbow Aqui Meu desafio Foi concluído Então vou tentar trazer Outras gameplays Aí Vou vendo aqui Como eu monto Os times Para mostrar aqui Para vocês Beleza Então Mais uma vez Se você é novo Aqui no canal Seja muito bem vindo Se inscreva Se você não for inscrito Aqui no canal E ativa as notificações Para não perder os próximos vídeos E me ajude a chegar Na meta de 500 inscritos Para a gente poder fazer Um torneio Aqui com a galera Beleza Então se você Está interessado Aí nesse Você curtiu essa ideia Deixa aqui Seu like E compartilha aí Com a galera também Vamos dar uma moralzinha aqui Para a gente aumentar aqui O número de inscritos A gente crescer aqui Beleza Eu vou ficando por aqui Falou O número de inscritos O número de inscritos O número de inscritos Obrigado.